Aqui vem o Boom Shakalaka! Para o jogador que dava a volta por cima, que ressurgia, o prêmio hoje é extinto, mas se ele ainda existisse, vocês escolheram que quem venceria seria Derrick Rose. Mais uma coisa antes do vídeo começar. Eu sei que nessa semana o Russell Westbrook fez um Double Triple Double com 20 pontos, 20 rebotes e 21 assistências. Eu recebi uns 30 comentários de vocês pedindo para fazer um vídeo sobre esse jogo. Eu vou fazer, mas eu faço essa semana. O vídeo de hoje já estava encaminhado, então eu decidi primeiro terminar o vídeo de hoje, publicá-lo para então depois fazer este vídeo sobre o Double Triple Double de Russell Westbrook. Então voltando ao vídeo de hoje, em outubro do ano passado, um pouco antes da temporada regular 18-19 começar, eu fiz um vídeo dizendo quem era o jogador mais mediano da NBA. Aquele jogador que representava a mediocridade na essência da palavra, aquele que se tivesse um ranking de todos os jogadores da NBA, ele estaria bem no meio. E naquele vídeo, após analisar os jogadores todos da NBA, usando estatísticas da temporada anterior, que era 17-18, eu cheguei a esses três jogadores no top 3. Garrett Temple no terceiro lugar, que a época do vídeo estava no Memphis Grizzlies, hoje ele está nos Clippers, ele foi trocado. O segundo colocado tinha sido o J.R. Smith, do Cleveland Cavaliers, que sequer estreou, sequer entrou em quadra nessa temporada. E o primeiro lugar era o Evan Turner, do Portland Trailblazers. Naquele vídeo eu explico melhor como eu fiz esses cálculos, mas aqui nessa tela, retirada do vídeo, dá para ter uma ideia. Todas as médias do Evan Turner foram muito próximas às médias da liga na temporada 17-18. Nos pontos, 0,06 a mais. Nos rebotes, 0,29 a menos. Nas assistências, 0,37 a mais. Nos roubos, 0,03 a menos. E nos tocos, ele cravou o 0,37 da média da liga. Eu, então, na época, fiz um cálculo, usando o desvio padrão, utilizando essas cinco estatísticas, e cheguei à conclusão de que Evan Turner era o jogador mediano da NBA. Corta para essa temporada, como está Evan Turner? Bom, até este momento, até o dia 30 de abril, ele tinha disputado 68 jogos, 2 como titular, 22 minutos por jogo contra 25,7 da temporada passada, 6,5 pontos por jogo contra 8,2 da temporada passada, 4,3 rebotes contra 3,1 da temporada passada, e 3,7 assistências contra 2,2 da temporada passada. Dá para ver que, nessa temporada, ele não está se encaixando perfeitamente no jogador mediano que eu estava procurando. Mas isso era até o dia 30 de março. E o que aconteceu nas noites de 1º e 3 de abril com o Evan Turner? Evan Turner conseguiu dois triple-doubles seguidos. Para calar a minha boca, o mediano Evan Turner conseguiu dois triple-doubles seguidos. No dia 1º de abril, fora de casa, contra o Minnesota Timberwolves, o Evan Turner veio do banco de reservas, jogou apenas 25 minutos e conseguiu esse triple-double, 13 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Com eficiência perfeita, 5 de 5 nos field goals, 1 de 1 nos 3 pontos e 2 de 2 nos lances livres. E o plus-minus dele ficou mais 15, ou seja, no instante que o Evan Turner estava em quadra, Portland fez 15 pontos a mais que o adversário, foi o melhor plus-minus do jogo inteiro. Já ontem, dia 3 de abril, mais uma vitória dos Blazers em casa sobre o Memphis Grizzlies. Evan Turner veio do banco novamente, jogou apenas 28 minutos e conseguiu mais um triple-double, com 13 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Quase perfeito nos arremessos, 6 de 7 nos field goals, 1 de 1 para 3 pontos. Plus-minus de mais 21, o terceiro melhor do jogo. Certamente, Evan Turner viu no meu vídeo que jogador mediano consegue 2 triple-doubles seguidos e comanda o seu time a 2 vitórias seguidas. O jogo de 1 de abril acabou 132 a 122 para o Portland e o Evan Turner jogou o quarto-quarto inteiro, estando em quadra nos momentos decisivos. No jogo de ontem, 3 de abril, 116 a 98 para o Portland e ele jogou o quarto-quarto quase inteiro. Ele saiu faltando cerca de 1 minuto para acabar, porque ele já tinha conseguido o seu triple-double. Ao final do vídeo, vocês vão ver os lances do Evan Turner no primeiro jogo desses dois, do dia 1 de abril, por quê? Porque eu já estava com esse vídeo pronto, com todos os lances já pré-editados, quando ele conseguiu o segundo triple-double um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo. Então esse vídeo era para ser apenas depois de um triple-double, acabou sendo após dois triple-doubles, então as cenas do final do jogo vão ser as cenas do primeiro triple-double dele dia 1 de abril. Mas vale uma observação antes dos lances, esses não são os primeiros dois triple-doubles da carreira de Evan Turner. Ao término da temporada 2014 e 2015, quando ele jogava no Boston Celtics, ele conseguiu três triple-doubles, inclusive muito próximos um do outro. Dia 25 de fevereiro contra os Knicks, 10 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Dia 23 de março contra o Nets, 19 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. E dia 1 de abril contra o Pacers, 13 pontos, 11 rebotes e 12 assistências. Então agora eu vou botar na tela todos os lances desse primeiro jogo do triple-double dia 1 de abril. 13 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Antes que alguém comente, eu já vou avisar aqui, a décima assistência, a última assistência dele nesse jogo é muito suspeita, muito suspeita. Eu acho que não deveria contar como uma assistência. Ele passa a bola para o Seth Curry, que quica a bola três vezes, dá um giro e finaliza. Eu não sei se isso deveria contar como uma assistência, acho que não, mas enfim. Está lá nas estatísticas oficiais da NBA, que contou como uma assistência. Fiquem com os lances de Evan Turner e até o meu próximo vídeo, que deve ser o vídeo do duplo-triplo-duplo do Russell Westbrook. Até lá! Olha aí, ovi, oi, tem oi, tem oi. Ele tem seis assistências aqui. A 16-6 rebut advantage, como você mencionou. E aí, oi, tem oi. E aí, oi, tem oi. E aí, oi, 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 oi. Já já clenched a playoff spot. Seth Curry, out of the corner, drills to make it up in the driveway over the summer as Keita Bates-Diop misses. So then I talked to Seth after he got done warming up tonight and he said, yeah, his dad has a group text. He actually includes the shooting percentage on it regular. Myers Leonard into the paint, dishes it out. Turner this time tries a three. And, well, do we know if Sonny can shoot? No. Oh, goodness. We know because Anthony Toliver is rising up, or someone else is. And if Gorgie's career-high in a season is 19... Well, I know that Portland Shareblazer fans is... Gorgie... Unable to take Jared Bayless down to the post. He's very good down there. And Turner... Bayless... Looking to get the Wolves back in front. No. Wolves have gone cold while Portland is heated up. Collins underneath. And Ryans is up and starts firing up a three right away. Well, Kogie, no. Sometimes he's running dribble handoffs and passing and cutting. And Florida getting a steal, taking a charge. There you go. Toliver... You ever seen fouls to give come back? He went over the top, stayed connected, made a miss. Timberwolves had missed seven straight before that towel... That's insane. Curry... That's insane. Towns... draws a couple of jerseys and can't get it to go. It's just been an off night for Carl. After starting out pretty hot, knocked his first shot down. It was a three-point shot in the corner. 20 points and 11 rebounds for Cantor tonight. The case, that probably will bode favorably for Towns. Of course, you wonder how many of them in the starting lineup. And by the way, Turner has a triple-double tonight. 13 points on 5-5 shooting. He just got his 11th rebound and he's got 10 assists. ��be 10-500 uh back-between 중국 plus positive s up a O que é isso?